Minha terra tem belezas que em versos não sei dizer Mesmo porque não tem graça, só se vendo pode crer Acho bonito até o jornaleiro a cantar Esta é apenas uma prévia de um grande projeto que vai acontecer no mês de fevereiro no Teatro Arturo Azevedo. É o Festival Grandes Espetáculos do Maranhão, o GEMA, ação de favorecimento da nossa cultura. É um evento produzido pelo teatro e o GEMA, o intuito maior dele é valorizar a nossa cultura, a produção local, no quesito de música, teatro e dança, que é o que vai mesclar as apresentações que vão acontecer no mês de fevereiro. O musical João do Vale está entre as apresentações e sem dúvida é um espetáculo que leva muita emoção. Uma grande responsabilidade, mas também uma grande satisfação em representar esse grande artista maranhense, o grande João do Vale. É uma honra muito grande, a gente vem de uma turnê com o musical, a gente apresentou em vários interiores, já apresentou em São Luís, mas apresentar o espetáculo João do Vale, interpretando a Nara Leão, na nossa casa, no Teatro Arturo Azevedo, que é o grande produtor do espetáculo. É sempre uma honra, é sempre uma gratidão muito grande, principalmente porque é o público da nossa família. A direção é assinada pelo carioca Vinícius Arneiro e a direção musical pelo músico Luís Júnior. A dramaturgia é de Felipe Correia. O espetáculo é uma homenagem ao compositor maranhense, que dá nome ao espetáculo e marcou a reabertura do Teatro Arturo Azevedo em dezembro de 2017. E para o mês de fevereiro, a lista de espetáculo está... Alto da Compadecida, dia 2, às 9 da noite e 3, às 7 horas. Miolo da História, no dia 10 de fevereiro, às 7 da noite. Chico, eu e Buarque, no dia 15, às 21 horas. Pai e Filho, nos dias 16, às 9 da noite e 17, às 7 horas. E o retorno do musical João do Vale, o Gênio Improvável, nos dias 22, às 9 da noite, 23, em duas sessões, 6 da tarde e 9 da noite. E por fim, no dia 24, às 7 da noite. Os ingressos para o evento estão à venda na bilheteria do Teatro Arturo Azevedo, de terça a domingo, de 2 às 6h45. Outra forma de adquirir os ingressos é por meio da bilheteria digital, pelo site www.bilheteriadigital.com. Olha o globo, jornal do povo descobriu outro roubo E os velhinos que vendem derreço a cantar